Os nigerianos votam este sábado para eleger o próximo presidente do país mais populoso e principal produtor de petróleo do continente africano. As eleições presidenciais na Nigéria decorrem entre as legislativas da semana passada e as regionais do próximo fim de semana. Estes atos eleitorais pretendem virar a página sobre a violência e a fraude generalizada de escrutínios passados. O presidente cessante Goodluck Jonathan é apontado como o favorito e poderá beneficiar das divisões na oposição para vencer à primeira volta. Jonathan conta com 20 rivais, mas o único que poderá forçar uma segunda consulta é o ex-ditador Mohamed Bouhari, que goza de grande popularidade no norte do país.